o galera chegamos aqui no nosso rancho pegar os brutos agora né pop aí o rio tá de enchente muita chuva eu e a pop hoje aí o chapetel tá tá engripado aqui ó vamos ver se vai sair o peixe gente que tá frio a água tá tá bastante fria nós vamos tentar ver o que que sai é isso aí pessoal espanta a ronça pop vamos lá dia boa tarde boa noite para quem fosse aqui a noite agradecer a deus aí gente por a vida por a saúde por estar aqui na natureza que deus conceda paz saúde alegria para vocês do outro lado da tela curtindo curtindo compartilhando assistindo o vídeo do começo ao fim deixa o sino de notificação ativo para todos os vídeos aí vamos ver o que que sai na ponta da linha hoje mais a pescadora pop aí esqueceu pop ah vamos tá mandando um abraço aí para os meninos da sente da frente 22 da colheita é isso então acompanhando o canal aí é isso aí gente isso aí não só mãe trabalha a mãe trabalha lá os competidores com a mãe acompanhando o canal se inscreveram estão compartilhando tô ajudando nós aí é isso aí um abraço para vocês obrigado aí galera muito obrigado por tá acompanhando nosso canal Deus no comando agradecemos a todos os seguidores para o nosso canal é isso aí bora para pegar os brutos e aí gente ó chegamos aqui ó ó como é que tá o rio aqui rio de quai e aí alagou tudo a nossa ceva aqui o tambor de ceva tá tudo coberto de água ó vamos ver se vai puxar algum bruto e aí ó saiu o primeiro dia aí é isso aí ó aqui é duca rapaz já tá arrastando papo aí quem quem pegar menos vai fazer o almoço não começou a pesca agora pegar mais mais um foi questão de polo que eu põei tirar aí aqui é duca rapaz saindo pelo menos lambari tá bom né dois quilos e aí garantindo preto espanta onça gente eu tô nem rosto aqui ainda já eu tiro um outro outro quer ver Nutella fez eu voltar aqui para gravar olha lá o que que ela pegou é vamos lá pegar mais a gente ó o rio tá de enchente ó como é que tá aqui ó o lugar o lugar de nós passar a pinguela ó a pinguela lá tá uns dois metros de fundura não vai não porque aí tá fundo aqui ó e os peixes com o rio cheio assim os peixes não comem não comem porque cai muita coisa na água para eles comer mas nós já deu fome vamos lá fazer um almoço ó isso aqui é tudo seco gente ó ó 10 metros longe do rio cheio de água é mas tá bom graças a Deus choveu muito e tava precisando mesmo dessa chuva tava mais de três meses pouco sem chuva aqui aí e aí espanta onça pô uuuhu 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 ai gente ó haha meu o primeiro do dia aqui ó e aí bonita hein mostrar aqui pra vocês verem e aí e aí e aí cabrudo ó três dias pra passar na frente da câmera e aí pegar mais e aí mais um lá pra aqui gente ó e aí que bonito vai pro óleo vai pro óleo vai pro óleo ó e aí e aí ganhou o almoço ganhou o almoço e aí 3 a 2 quantos quilos 8 quilos aí pega mais brincadeira que sabe educar a cozinha adoro cozinha o sol já tá limpando os brutos ali gente daqui a pouco vamos passar eles no óleo mais um bruto ó quantos quilos 8 quilos esse aqui já é o tambiu não é do rabinho vermelho não esse já é o original ô lambari tambiu eita lisinho frio tá saindo em rosca bora pegar mais isso aí mais um mais um o pop não tá vencendo limpar ó chega o mim aí pop sai do em rosca ó mais um lambarizão próprio bruto aí ó top de linha ganhou o almoço aí ó já ganhou uma mistura que não esquecemos a mistura é nós não trouxe nada hoje pra mistura gente até nem tinha né tinha brobra mas tá bom o lambari tá saindo pega mais gente mais um mais um aí ó esses lambari gente pescador tem que ser bom ô ô vai deixar meu peso ir embora foi ó lá tô pegando e a pop tá soltando foi né vai pegar histórico aí gente esse aqui é tem que ser bom na fisgada porque ele tira uma ínsia que eu vou falar pra vocês o peixe tava sem barrigada o peixe estava sem barrigada o peixe anda falando ué o que foi inteiro mergulha mergulha atrás dele vai vai se apincha e galera o fogo já tá aceso veja se já tá aqui limpa o peixe já limpou ó ela deixou cair uns dois ainda dentro da água mas tá aí os brutos passar no óleo já pode educar o arroz colocar o alho aí o alho fritando deixar ele tostar tacar o arroz dentro aí você não fica nem brabo o arroz tá aqui aí gente já o arroz sai do enrosco quantos quilos de sal aqui dois quilos o peixe já tá temperado também aí gente quem gosta de uma comida aí quem gosta de uma comida aí feita no fogão a lenha aí tá vendo ó o trem que tá ficando bom o arroz já já sai do enrosco vamos colocar o peixe pra fritar pegar a frigideira que tá ali dentro do rancho ó esquentou bem hoje e andou chovendo bastante fez bastante frio o pé de manga os outros peixes tá meio de férias lambari tá saindo bastante é isso aí vamos ver se a frigideira tá aqui tá aqui é isso aí ó vamos passando os bruxos no óleo o que é o fogo o fogo cobrado o fogo cobrado não gostou muito não só sei se vai comer desse aí ó o arroz tá aqui do lado ó o arroz tá aqui do lado ó o arroz tá aqui do lado Aí, já, já sai do enrosque, ó. Aí, galera, ó. Já tá frito o bolo, Pop. Vou tirar ele. Põe um limão aí, hein, Pop. Aí, gente. Não quero nem dar, boy. Ô, trem, boy. É isso aí. Vamos que vamos. Aí, gente. Bora almoçar aí, ó. Agradecer a Deus aí, gente, pelo peixe aí, né, Pop. Pelo arroz, pelo feijão, por a vida, por a saúde. E agradecer a vocês aí também, do outro lado da tela. Compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo do começo ao fim. Vamos almoçar aí, ó. Vamos tá educando. Garantimos ainda a mistura, né, Pop. É. Vai comer comendo com limão, é? É. É topo de limão. Eu também gosto, hein. Arroz com limão. Eu quero comer com o gomo dele. Quem aí gosta de um arroz com peixe preto aí, ó. Deixa nos comentários aí. O arroz ficou top, hein. É isso aí? Bora almoçar, Pop. Já vou. Estou educando limãozinho com sal. O limão faz bem. Limão é bom com comida, pô. Não é muito bom, não. Não gosto. Vai comer quantos quilos? Oito quilos. Ó. Ó. Ó a fumacinha que tá boa, hein. Ó. Segura. Vai deixar o peixe escapar agora, depois de frito. E aí é pra acabar, hein. Né? Aí, ó. Topo de limão. Comida caipira é bom demais, hein. Tomar um refrigerante também. E nós não ficamos nem bravos. É isso aí, gente. Eu vou agradecer a Deus aí, por nos proteger na pescaria. Livrar de tudo mal, tudo perigo. Graças a Deus, uma pescaria aí abençoada. Saiu uns lambari brutos. Não saiu muito peixe, porque tá muito gelado a água. Também tá cheio demais. Faz parte da pescaria, né, Pop? É. Se inscreva, compartilha. Fique todo com Deus. E até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu.